Um dos homens mais procurados pela justiça mineira foi preso durante a operação colheita na cidade de Rio Claro. Rio Claro está no estado de São Paulo, né? De acordo com a polícia, o suspeito tem ligações com uma das principais facções criminosas do Brasil. E o Lucas Alves vai contar por que nós estamos falando dele aqui no Balanço Geral, né Lucas? Boa tarde pra você. Ei Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. A operação colheita teve um desdobramento, que foi capturado no dia de ontem, nesta quinta-feira, um suspeito ali de envolvimento com a organização criminosa PCC, o primeiro comando da capital. O mandado de prisão, o documento que pedia a prisão deste indivíduo, era da comarca da cidade de Ponte Nova, uma cidade mineira aqui da zona da Mata Mineira, uma região aqui de Minas Gerais, cerca de três horas aqui de governador Valadares. O suspeito estava sendo procurado desde 2022 e foi encontrado nesta quinta-feira pela polícia civil na cidade de Rio Claro, no estado de São Paulo. De acordo com as investigações, ele seria integrante da organização criminosa, que movimenta armamento pesado, além de ser um responsável pela distribuição interestadual de cocaína. Durante as buscas foram apreendidos vários celulares, notebook, também equipamentos ali, dois gravadores digitais de vídeo e também cerca de R$ 90 mil em dinheiro que estava escondido dentro da casa onde ele estava, no forno de um fogão. Volto com você, Nico. É, muito dinheiro. Às vezes alguns ficam encantados por esse dinheiro, viu, Lucas? Por esse dinheiro, por esse poder aparente, né? Que muitas vezes manifesta através de uma arma de fogo, mas é tudo ilusório, né? Porque termina dessa forma aí, ó. Termina dessa forma, né? Olha lá. É. Obrigado, Lucas! Obrigado, Lucas!